Preciso trazer notícia aqui, atenção, um homem de 31 anos morreu num acidente no contorno leste em São José dos Pinhais. Esse foi apenas um dos acidentes que aconteceram por lá nessa madrugada. O carro bateu na traseira de um caminhão. Repare que o veículo ficou destruído. Com um impacto forte, o motorista de 31 anos, que estava sozinho, morreu na hora. O acidente aconteceu na BR-116, no trecho do contorno leste em Curitiba, perto do limite com São José dos Pinhais. O motorista do caminhão disse que o trânsito estava lento no momento da batida. Diz que houve uma redução do fluxo, que o trânsito estava fluindo devagar e que ele só escutou o barulho. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou em zero. O motorista do Gol é de Guaratuba, no litoral do Paraná, e seguia até a cidade de Araucária para visitar a irmã. Depois do acidente, uma fila se formou ao longo da BR-116 e um segundo acidente foi registrado, um engavetamento. Esta carreta ficou descontrolada e teve a carga que caiu aqui no meio da rodovia. A carga ficou espalhada e o motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Mais à frente, a carreta ainda bateu em dois automóveis que seguiam aqui pela pista. Este foi um dos carros atingidos na traseira. Aquele outro, repare, que ficou completamente destruído. Por sorte, ninguém ficou ferido. O Laércio dirigia um dos carros. Eu estava atrás da carreta e vi o outro caminhão crescendo atrás de mim. Puxei para o acostamento, para tentar livrar. Assim mesmo, ele bateu no meu carro, daí pegou o carro do outro rapaz. Foi bem mais grave a colisão no carro dele, né? Mas ele me jogou para fora da pista ainda, consegui voltar. A minha sorte é que eu não tomei. Diante da destruição nos veículos, o motorista sabe que levou muita sorte. O trânsito na BR-116, sentido a Santa Catarina, ficou completamente bloqueado entre a noite e a madrugada. Uma fila de mais de 10 quilômetros foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. O fluxo só voltou ao normal após a retirada da carga, que caiu do caminhão.